Essa notícia é que o Japão está em alerta sobre um terremoto que pode acontecer a qualquer momento. Esse terremoto está previsto há muitos anos atrás, está previsto acontecer em qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, 20, 30 anos. E o Japão todo está em alerta. Eles declararam alerta para terremoto e vai enfocou aquela região de lá tsunami. E esse é um mega terremoto de Nankai, que está prestes para acontecer. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje, dia 8 de agosto, aconteceu um terremoto de magnitude 7.1, aqui perto também. E esse foi o maior terremoto entre 56 anos aqui do Japão. E teve alerta de tsunami por conta desse terremoto. O que não acontece, já tem, nessa magnitude já tem uns 51 anos atrás, o que não acontece. Isso eu estava vendo o pessoal comentar lá, porque aconteceu uma tempestade solar, né? E eu acho que é devido ao Japão, a gente está no verão. Está muito quente, aqui está 40, 41, chegou até 42 hoje. Está muito quente, e creio eu que deve acontecer algo no sistema solar, não sei muito bem, né? Não sou especialista sobre isso, mas o negócio está em alerta aqui. Não dá para confiar, não sei se vai acontecer hoje, amanhã ou depois, mas dizem que esse terremoto que está para vir é aquele que é de 100 em 100 anos, né? Que ele acontece, que vai quase acabar com tudo. Tomara que não aconteça, que nunca vai acontecer isso, mas a gente não sabe. Eles emitiram um alerta para a Aite, Toyohash, principalmente a Aite, Toyohash, Toyota, aqui na região de Aite, esse alerta desse terremoto. Que já tem muito tempo que está previsto para acontecer aqui na Aite, mas falaram para, tipo, tirarem as coisas de cima que é fácil cair, né? As coisas em casa, assim, né? Que pode cair, pode quebrar ou algo do tipo. E falou também para a gente comprar mantimentos e colocar, né? Para se caso acontecesse alguma coisa, a gente tem o que comer depois. Tipo, se rolar alguma coisa, né? Aí colocou para comprar aqueles alimentos industrializados, né? Que vem no... Que demora o prazo de vencimento, certo? Estamos aqui, hoje é sábado, essa semana é feriado aqui no Japão, já começou o feriado. Para quem não sabe, o feriado aqui no Japão é sobre, tipo, Buda, né? O pessoal falou, ouviu a história hoje também, que quando dá esse feriado aí de 10 dias... Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Estou entrando aqui para dentro aqui. Esse feriado aí é, tipo, referente a... Não tem as pessoas que já perdeu os parentes, né? Os parentes aí, próximo aí, falou que rola esse feriado aí... E o pessoal faz fogueira, né? Eles arrumam um lugar para fazer fogueira, para poder os espíritos virem, né? Os parentes, para poder comemorar esses dias. E quando acaba o feriado, aí os espíritos vão embora e eles vão pelos rios, né? Pelos rios. É assim que eu vi aqui, né? O pessoal comentando aqui, né? É o feriado aí. Esse feriado aí no Japão, eu não sei muito bem, não. Mas ao mesmo tempo, está rolando esse negócio do terremoto. E também... Desse tsunami também que está previsto aí. Tomara que não dê nada de ruim, né? Aconteça. Não dê nada errado aí. Tudo certo. A gente volta normal desse feriado aí. Trabalhar, foco sempre. E é isso. É. Mas por enquanto está tudo ok aqui. Fica o final do vídeo aqui. Vou atualizando vocês aí. Próximo vídeo. Já deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha. Tamo junto. É nóis.